Yeah, 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 yeah Esses caras que safadas Que é o pai do cara Eu não comecei Uma liga é ser muito sério Quero arrumar a outra vez Escove a forma de morrer Escontro-me que eu deixo tudo bem Eu brilho as pedras Esses pouces não me bombar Não tem mais crema Se eu vou na pista Eu faço esse cara Eu tô meio Esses eu vou na pista Muito bem Por que não é? 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 Eu não comecei Eu só não quero ela Eu não quero que nem quebra Esses caras que safadas Que é pa Eu não comecei Eu não comecei Esses caras que safadas Só fala que é pra carinha cansar Esses caras que só falam, só falam Esperando a droga bater Esperando o tempo livre Bate ponto, bate cart Coração no peito, SDG Sinto muito pena de você Porque agora cê não tem mais show em esse pé Louvado seja o Fenerga no meu copo Eu me trago pra minha realidade, seri você Não é descontrolado, usar paz e de óbvio Mas eu só quero te ver Esses caras que só falam Só fala Não é descontrolado, usar paz e de óbvio